O Brasil enfrenta a Gana nesta sexta-feira às três e meia da tarde na cidade de Le Havre, no norte da França. A partida é um dos dois últimos amistosos e teste também que a seleção brasileira vai disputar antes aí da Copa do Mundo do Catar no fim deste ano de 2022. Essa partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Rede Globo, mas se você quiser uma alternativa, o link tá aqui na descrição, também tá passando aqui em cima no card. Estaremos, claro, fazendo acompanhamento desse jogo com a melhor narração aqui no canal. O elenco do Brasil ficou completo para a partida contra a Gana na última terça-feira. Os últimos jogadores a se apresentarem foram o goleiro Everton do Palmeiras e o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro do Flamengo. E a presença de Pedro, né, é cercada aí de muita expectativa. O técnico Tite esboçou pela primeira vez aí a escalação do Brasil para enfrentar Gana. O time principal foi formado com Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Teles, Casemiro, Paquetá, Neymar, Rafinha, Felício Júnior e Richarlison. Brasil e Gana nesta sexta-feira a partir das três e meia da tarde. Deixe aqui nos comentários o seu palpite. Se não é inscrito, inscreva-se, ative aí a sineta, marque todas as notificações. Deixa o like aí que é de graça, segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e ótimo jogo a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho